Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Lato direito para os árbitores De frente novamente Apenas o remando Apenas o remando De frente novamente Apenas o remando Apenas o remando De frente Però Apenas o remando Atletas da esquerda para os lados. De costas, por favor. Abre o direito, amizade. De frente novamente. Atleta número 79, Bárbara Pipa Colombo Pereira. Equipe World Fitness, treinador Alexandre de Marais. Em terceiro lugar, atleta número 135, Tatiana Calazano, estregadora Lili Person. Em segundo lugar, atleta número 81, Laraminha Estoriano, equipe Oxigênio, treinador Rafael Bracas. Em primeiro lugar, Bianca Pimentão Cardoso, equipe Big Red Face, treinador Romero Roach. Sim, bate o depoimento do Tietchan de Marais. Vem, bota a bola. A primeira staat na área é o espécie de hospital. A primeira está na área é aこちら de Tietchan de Marais. Vem, bota a bola. E vai, vem? Não, 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 não. A primeira está na área é a primeira. E vai, não, não. Não, não, não. E vai, não, não, não. É, não, não, não. Obrigado.